Salve a manhaçã! Eu ameaçã! Eu ameaçã! Eu ameaçã! Oi a manhaçã, menina, seu jeito me fascina É de arrepiar Oi a manhaçã, guerreira Não há barreiras pra lhe segurar Oi a manhaçã, menina, seu jeito me fascina É de arrepiar Oi a manhaçã, guerreira Não há barreiras pra lhe segurar O meu mar chegou Vem se pagar O meu amor se encerrou E cada canto desse mundo se apressar Vamos, senhor Esse é o da juta E a manhaçã, guerreira Agora vai na Oi a manhaçã, menina, seu jeito me fascina É de arrepiar Oi a manhaçã, guerreira Não há barreiras pra lhe segurar Oi a manhaçã, menina, seu jeito me fascina É de arrepiar Oi a manhaçã, guerreira Não há barreiras pra lhe segurar O meu amor se encerrou O meu amor se encerrou O meu amor se encerrou O sol e a lua e a manhaçã É de arrepiar Para renovar O meu amor se encerrou E fortaleça a fé Hoje e às mães Já estou tocando pelo mundo Com o meu amor se encerrou Oi a manhaçã, menina, seu jeito me fascina É de arrepiar Oi a manhaçã, guerreira Não há barreiras pra lhe segurar Oi a manhaçã, menina, seu jeito me fascina É de arrepiar Oi a manhaçã, guerreira Não há barreiras pra segurar Ela chegou, vem devagar E observou em cada canto desse mundo E a vez pensar Anunciou, pensou já gritar Ela anunciou, recorte a terreira Agora vai chegar, orientação e cruz A gente a reivindas, vai se arrepiar Orientação e cruz, não há barreiras pra segurar Orientação e cruz, seus recortidos A gente a reivindas, vai se arrepiar Orientação e cruz, não há barreiras pra segurar O mundo vem no morro Vem o céu brilhar O sol da lua e mais de orelha Para renovar E lembra-se o amor E o meu cabeça a fé O dia santa está sopando pelo mundo Não vem na balda, chame, corria, chame O dia santa está sopando pelo mundo E lembra-se, vai se arrepiar Orientação e cruz, não há barreiras pra segurar Orientação e cruz, seus recortidos E lembra-se, vai se arrepiar Orientação e cruz, não há barreiras pra segurar Orientação e cruz, seus recortidos E lembra-se, vai se arrepiar Orientação e cruz, não há barreiras pra segurar Orientação e cruz, seus recortidos E lembra-se, vai se arrepiar Orientação e cruz, não há barreiras pra segurar Orientação e cruz, seus recortidos Parabéns, Parabéns!